Música Não adiantou trancar a minha porta e atropelar a janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Cadê os apaixonados, tem algo? Da sarta Me pegou desprevenido, eu nunca respeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro tem no ar, seus rasgos pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu desejo Quem sabe cantar esse amor que era meu, você não tem De ter que me amar e fugir e adorar E aí, o que você está bem curtindo aí João Neto e Frederico nessa festa maravilhosa? Com certeza meu amigo, sempre né, a Expo Cordeiro sempre atraindo multidões Sempre essa tradição de Cordeiro Uma festa sempre boa Com clima bom Sempre tradição, é isso aí Muita harmonia, um clima de muita paz Aqui no Camarote Aqui, todo mundo curtindo As famílias Os casais, não só de namorados Mas casados também, toda a famílias Com certeza, é isso aí Estamos aqui, todo mundo reunido No clima de paz, tudo bem Na maior satisfação Tudo bem estar aqui Está tudo organizado Tudo certinho, tudo na paz Você está curtindo desde ontem? E vai curtir até domingo? Com certeza Vim ontem, estava ótimo, estava cheio Hoje está lotado também E domingo, até domingo a gente está curtindo Na paz, tudo tranquilo E show de bola Se aprender, pensar dentro do meu dia Se não tiver, escorte, morro de agonia Sou dependente desse amor Se eu perifício Eu quero todo dia A noite cai, o meu sonho é você E te amo, já tá virando o clichê Mas eu tô dependendo pra você saber Que eu adoro amar você A noite cai, o meu sonho é você A noite cai, o meu sonho é você E te amo, já tá virando o clichê Mas eu tô dependendo pra você saber Que eu adoro amar você Só pra chamar, já tá virando o clichê Você é o primeiro pensamento do meu dia Eu sou dependente desse amor Se eu vejo vestir E eu quero A noite cai, o meu sonho é você Mas eu tô repetindo pra você saber Nós adoramos amar vocês E como a gente adora amar vocês É bom demais Fica aqui com o Leonardo Aqui com o Cordeirese Curtindo João Neto e Frederico Quem aí? Tá com a esposa A família curtindo aí Isso aí, hoje Cheguei hoje aí na cidade Sou cria da casa E Cordeiro aí O show João Neto e Frederico Muito bom aí Com os amigos, família Todo mundo curtindo o show aí Muito bom Tá de parabéns aí Pela festa que tá apenas começando Espero que o final de semana aí Fique e continue nessa tranquilidade aí E Cordeiro é tradição É uma das melhores posições A disposição acopepora do Brasil, né? Sim, sim Antigamente a gente Era referência no estado do Rio de Janeiro E hoje tá voltando a levantar aí A exposição de Cordeiro Com excelentes shows Com organização muito boa E se Deus quiser Vamos continuar isso aí No... Pros próximos anos aí Você como Cordeirese Desde criança Desde pequenininho Sempre curtindo a exposição É, sempre A gente nunca falta A exposição de Cordeiro A gente vai Cresce Boa pelo mundo Mas a época da exposição Não tem como a gente Não deixar de voltar E curtir E prestigiar a cidade Porque é sempre Bem organizado E com shows excelentes Hoje você mora fora Ou mora aqui em Cordeiro? Hoje eu divido Meu... Como eu trabalho fora Macaé Eu vivo lá e aqui E... Mas tô sempre Em Cordeiro Todo final de semana Vendo a família Meus pais Meus irmãos E prestigiando a cidade O bom filho A casa acorda, né? Sem dúvida Não tem como Eu não troco a Cordeiro Por cidade nenhuma Nesse mundo Boa festa pra vocês Obrigado Pra vocês também Com nada Só com o grito Bem alto Vai embora Vai, calar E pra cá De um pé no chão Quando hoje Que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma pena Com ela na galada Essa menina Também resolveu Que eu saí de casa Toda produzida Mais top da galáxia Atirando onda Rebolando Na minha frente Essa é a pontinha Sorriso indecente Ela é gostosa Só faz um sucrado provocar E sabe que eu fico Todo medo Ela dançava Vou esperar A minha mulher Que errei no banheiro Aí eu ganho Cinco minutinhos De solteiro A pintinha Ela me vai desconfiar Eu tinha que ter vinho Pra malar Com o parceiro Aí não tava Outro E eu rolar Não tinha jeito E na época Esse dia Se acabar Vem Ah Tô valendo nada Eu fiz A minha cara É fraca Nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia No que eu tô imaginando Ah Eu já não tô valendo nada Vixe Toma a minha cara E anda fraca Nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia No que eu tô imaginando Você nem faz ideia Do que nós estamos imaginando Meu bem Tudo Jamais Saber que eu tô na fala Diz aí, moleque É claro Que eu tô no fim Mas foi você que terminou Saiu dizendo por aí Que nunca me amou Mas como assim Se arrependeu Da querendo saber de mim O que aconteceu Que essa missa eu tô bebendo É claro que eu tô Que essa missa eu tô na vara É claro que eu tô Que essa missa eu tô com o mundo É claro que eu tô Não tô te atendendo Porque eu tô fazendo amor Que essa missa eu tô bebendo É claro que eu tô Que essa missa eu tô na vara É claro que eu tô Que essa missa eu tô com o mundo É claro que eu tô Que pra ver se voltar a voltar Tô Tô pegando o mesmo Tô daquele jeito Distribuindo o beijo Sou pro só que não Tô Tô pegando o mesmo Tô daquele jeito Distribuindo o beijo Sem alteração, mas tô Tô pegando o mesmo Tô Tô Mas se você for uma balada pensando em esquecer a pessoa amada Às vezes você me leva um barato e se machucar 15 graus, o bem tava frio lá fora Você não me procurou e eu não fui te procurar Insônia me fez companhia a noite toda Fiquei olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia Que na balada a saudade não paga a portaria Que ilusão a sua já que me esqueceria E que a bebida me apagaria Apagaria Choro na escadaria da boate Pegou a saudade e entrou no taxinho Vendeu bem a balada Bateu na minha porta Choro na escadaria da boate Pegou a saudade e entrou no taxinho Saudade amiga Trouxe o meu amor de volta Choro na minha porta Choro na escadaria da boate E vou a saudade e entrou no taxinho Saudade amiga Trouxe o meu amor de volta Agora pode ir embora Agora pode ir embora Agora pode ir embora Agora pode ir embora Estamos aqui na Expo Cordeiro 2018 Com uma das duplas mais famosas do Brasil Dupla sertaneja João Neto e Frederico É a primeira vez que vocês estão na região serrana Mais precisamente aqui em Cordeiro Mas no estado do Rio No estado do Rio já tocou várias vezes Uma região serrana a primeira vez Pois é, bom demais cara Fomos muito bem recebidos Pessoal alegre, feliz Uma festa muito grande Que toda artista tem vontade de estar E pra gente estar sendo um presentão Estar aqui hoje em Cordeiro Pela primeira vez De muitas Se Deus quiser É, nós podemos notar ali no público Crianças Jovens Pessoas Senhoras Com cartazes Com panfletos Com CD de vocês O público de vocês De criança Até o pessoal da terceira idade Curte a dupla João Neto e Frederico Graças a Deus A gente fica feliz Contente com isso O que a gente busca todo dia É ver Todas as idades Curtindo o nosso trabalho Acho que a gente tem Desde a música romântica Até Maldões Que a gente já gravou Dois DVDs de Maldões Que atinge todo mundo É, as músicas românticas As músicas baladas Para os jovens ouvirem nos carros A gente faz de tudo Desde o início da carreira Então acho que isso tem Um dos motivos aí De a gente estar Atingindo tanta gente A gente fica feliz com isso É, vocês começaram Eu lembro que Acompanho vocês também É, logo no início da carreira Vocês tem um trio Um trio, você com 12 anos Ele com 9 anos O seu irmão mais novo Felipe, né Mais novo Vocês tinham um trio Chamado Ruxinóis E aí, fala um pouquinho Desse trio Antes da carreira Dobra Meu pai foi um músculo Durante muito tempo, né E quando ele viu Os três filhos com o Dom Quis logo montar Um grupo lá em Goiânia A gente começou a cantar Com o nosso irmãozinho Saiu da estrada Em pouco tempo Tá cuidando do nosso Financeiro agora Lá em Goiânia Mas é isso, Carlos Que é uma coisa de pai Que deu pontapé Inicial em tudo E a música Sempre teve presente Na nossa vida, né Então Eu acho que quando é assim Feito com amor Feito com carinho Feito com DNA Acho que Uma hora Deus põe a mão E fala Vamos ajudar esses meninos E tá sendo assim Graças a Deus A família de vocês É uma família de músicos Meu pai foi músico Durante muito tempo Meu avô, bisavô Então é Já tá no sangue Tá no sangue O primeiro CD Vocês lançaram em 1998 E a música Carro-Chefe Foi? Rapaz, 98 Aí Foi um sonho Esperando por um sonho Esperando 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 por um sonho Não é isso? Foi um de 98? É, acho que era um sonho Foi sim Foi um DVD Um CD que a gente gravou Ficou mais ali em casa mesmo Como um CD regional Mas foi Nessa época A gente já sonhava Em viver Em estar nesse momento Que a gente tá hoje Profissionalmente falando A gente sempre gostou da música Igual o Joneto falou Então a gente tinha um sonho Desde criança De poder viver dela E a família sempre apoiou Sempre esteve junto E a gente tá contente Poder viver nesse momento Tão especial Tomara que fique por Nossa vida inteira Com certeza A partir de 2004 Vocês lançaram É Um DVD né Teve participação De várias duplas sertanejas Foi muito sucesso Como foi isso? Foi bacana cara Acho que A gente foi dessa nova geração E os primeiros artistas A gravar DVD E o momento pra gente Quando a gente lançou Foi muito, muito, muito bom Nada foi fácil Nada é fácil Mas a gente sempre Graças a Deus também Você falou de vários artistas Sempre gravamos com muita gente Tivemos as portas abertas Com muitos amigos né Tivemos aí 40 anos do Chitão Um projeto especial Tritâncio Teodoro Sampaio Gravamos com essa galera Toda aí Isso soma muito pra gente também Pro nosso público Que vai ouvir Que vai aos shows Eles querem ouvir isso tudo Então é Cada música que lança É uma coisa É um degrau a mais Que você E nesse lançamento Uma das músicas Foi tema da novela Paraíso da Rede Globo Ah Foi do DVD Acho que foi o DVD de Vitória De Rio Preto Tinha Detonou Detonou O DVD de Rio Preto Verdade Teve uma música Essa Teve na novela da Globo Depois o Lê 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 Mais pra frente Agora Rapariga Não Também tá na novela Das As nove Então a gente tá Já tem feito muita história Na música Tá fazendo sucesso Do Brasil Graças a Deus E durante o show De vocês Vários São centenas de shows Durante a carreira Milhares de shows Aliás Com a música Que os fãs O público Pede mais pra você Toca Sempre tem aquela música Que o público Pede mais Tem a música Do momento Hoje a rapariga não É O cara já tá Cantando muito Não se acredita Com o Kevinho Mas também tem O Pega Fouca Baré Que foi a primeira música Que mostrou a gente O Lê 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 Então graças a Deus São várias músicas Mas assim A música que tá Trabalhando atualmente É a que a galera Mais pede Hoje é a rapariga não Mas é a música Que vocês mais gostam Sempre tem aquela música Preferida de um cantor De uma dupla É a que vocês gostam Mais de tocar Durante toda a carreira Qual é a música? Ah, tem uma música Que a gente nunca abandonou Que foi a primeira Que foi o Pega Fouca Baré Essa tem que tocar Todo show O Só de Você também São músicas que Mostraram a gente Você pergunta uma música Que eu mais gosto Gosto de uma que chama Clichê Depois procura Até boa de cantar no show A gente gravou ela Tem uns 4, 5 anos atrás A música é apaixonada A letra é bonita Eu curto bastante Essa daí São várias Todos os dois já são casados ou não? Casados Então não tem ninguém na pista Não Só as nós Muito sucesso para vocês O público está muito empolgado Ali fora Esperando por vocês E gostaria que vocês Mandassem uma mensagem Para quem está começando Na música Seja de qualquer estilo Seja de sertanejo Seja de forró Seja de rock Qual a sugestão Que vocês dá Para quem está começando Na música Tá bom Eu acho que Toda profissão Você tem que fazer com amor Fazer com carinho Pensando E não só fazer a música Por dinheiro Acho que é uma consequência Isso aí Fazer com amor Fazer com carinho Respeitando as pessoas Que estão no meio E vivendo aquilo O tempo inteiro A gente respira a música O tempo inteiro Então acho que isso aí É uma coisa importante também Então para encerrar Gostaria que vocês Mandassem uma lua Para os seus fãs E telespectadores Da TV Interior Obrigado aí A toda a galera Da TV Interior Obrigado a vocês Pelo carinho Para vocês também Parabéns pela entrevista Está sabendo mais que nós Sobre o horário Obrigado Parabéns Sejam bem-vindos Sempre Valeu É isso aí O que acontece na região Tudo de bom A TV Interior Mostra para você A TV Interior A sua segunda casa É aqui Quando a gente está Armando a pessoa Que a gente gosta Está longe Sabe o que a gente sente? Uma saudade do caramba A mão no copo O cotovelo no balcão Pedir a senha Do wi-fi Pro seu João Até tende Não consegui Me segurar Me deu vontade De saber Como ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Minha vida parou O cabelo andou E aí que eu vou Perder o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba O coração não entendeu O que acabou Ai que saudade do caramba Eu dou Ai que saudade do caramba Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro O coração não entendeu Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Ai que saudade do caramba Eu dou um golo e choro Ai que saudade do caramba Eu dou um golo e choro